Nesse momento começa o passeio, é o primeiro motossiata. Você vai acompanhar ao vivo aqui, já está a equipe da Sutran. Nós vamos acompanhar esse passeio e você sempre ao vivo pelo JC 24 horas. Só aguardar aí o pessoal chegar. Está vindo aí a equipe da Sutran. Vamos chegar aqui próximo. Aqui a equipe da Sutran. E você vai acompanhar junto com o JC 24 horas. Esse passeio ciclístico organizado pela Igreja Quadrangular. Vamos dar agora. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. O pessoal já está saindo. Você vai acompanhar ao vivo pelo JC 24 horas. Começa agora o passeio. Vai começar agora. E ao vivo, hein? Pela primeira vez a gente participando de um evento diferente. Um evento fora da escala de polícia. Vamos acelerar um pouquinho. Um evento fora da escala de polícia. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Pronto. Segura. Vamos lá para pegar aqui. Se não apaga. Vamos lá para pegar. Vamos lá para pegar. Você trabalha, passeia, gosta de moto? Então, você não pode perder o Motoculto. O maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30. Concentração na igreja quadrangular do Olho d'água. Motociatra pelas ruas de Floriano. Com distribuição de picolés na chegada do percurso. Sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais. Participação do pastor Marcos Roque em motos de São Paulo. Motoculto é neste sábado às 15h30. Mais três horas. Você trabalha, passeia, gosta de moto? Então, você não pode perder o Motoculto. Motoculto, o maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30. Concentração na igreja quadrangular do Olho d'água. Motociatra pelas ruas de Floriano. Com distribuição de picolés na chegada do percurso. Sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais. Participação do pastor Marcos Roque em motos de São Paulo. Motoculto é neste sábado às três e meia da tarde. Na igreja quadrangular do Olho d'água. O Alberto Drummond, 23, 47, tal ferrado. Você não pode perder o Motoculto. Floriano, Motoculto, abençoando os motocicistas, mototaxistas. Você não pode perder o Motoculto. Motoculto. O maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30. Concentração na igreja quadrangular do Olho d'água. Motoculto se arca pelas ruas de Floriano. Com distribuição de picolés na chegada do percurso. Sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais. Participação do pastor Marcos Roque em motos de São Paulo. Motoculto. No mês de sábado, meia da tarde. Na igreja de Jesus. No mês do Drummond, 23, 47, tal ferrado. Você não pode perder. Moramos por essa cidade, abençoamos a sua rolovia. As famílias e os carregados. A rolação e o povo da vida. O povo da vida. Continua? Tá, tá, tá. Pode continuar. Quando sai, só me vai. Continua a imagem. Motoculto, distribuição de picolés na chegada do percurso. Sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais. Participação do pastor Marcos Roque em motos de São Paulo. No outro mundo, 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 no outro mundo. Vem fazer parte do primeiro canto profundo. Vem chamar conosco na primeira motocicleta. Na chegada, distribuição de picolés, sorteio de brilhos. E atentam o que deu sobre os fotociclistas de Floriano. Vem chamar conosco na primeira motocicleta. Tchau, tchau. 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 Motociata pelas ruas de Floriano Com distribuição de picolés Na chegada do percurso Solteio de capacetes, blusas A unção dos capacetes e muito mais Participação do Pastor Marcos Roque E motos de São Paulo Moto Contro É vestizado às 3h30 da tarde Na Igreja Quadrangular do Olho d'Água No Alberto Drummond 2347 Pão Ferrado Você não pode ferir Agradecer o solto da PM Da SUTRAN Pastor Marcos Roque Estadão Corte de São Paulo E no Alberto Drummond Então você não pode ferir O Moto Contro Moto Contro Uma grande coisa de motos do Pioí É vestido às 3h30 Concentração da Igreja Quadrangular do Olho d'Água Não trouxe água Pelas ruas de frio Com distribuição de picolés Na chegada do percurso Solteio de capacetes, blusas A unção dos capacetes Esquimando a Márcio Quadrangular do Olho d'Água O Pastor Marcos Roque E motos de São Paulo Móvel Vimbo É vestido às 3h30 da tarde Na Igreja Quadrangular do Olho d'Água No Alberto Drummond 2347 Pão Ferrado Você não pode ferir Pastor Marcos Roque É vestido às 3h30 da tarde O Agro Velho d'Água É vestido às 5h30 da tarde E muito mais, participação do Pastor Marcos Roque e Motos de São Paulo. Motoculto é neste sábado às três e meia da tarde, na Igreja Quadrangular, o Olho d'Água, no Alberto Romual, 2347, ao Ferrado. Você não pode beber. A Igreja da Nova, a Olho d'Água, a bênção da cidade do Floriano. A espírita do Senhor, o 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 Senhor. O Senhor, 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 o O Olho d'água, do Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, você não pode beber. Você não pode estar de fora, estamos olhando pela cidade de Floriano, olhando para o passo de trânsito, a doença de família, tem parceia, gosta de motos, você não pode beber. O maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, concentração na igreja quadrangular, o Olho d'água, motossiata pelas ruas de Floriano, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, motos culto, e ameixas águas, três e meia à tarde, na igreja quadrangular, o Olho d'água, do Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, você não pode beber. O maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, concentração na igreja quadrangular do Olho d'água, motossiata pelas ruas de Floriano, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, motos culto, é neste sábado às 15h30, na igreja quadrangular, o Olho d'água, no Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, você não pode beber. A gente vai fazer motoculto na quadrangular do Olho d'água, é logo a força motossiata, um, e para! A gente vai fazer motos de moto, então você não pode beber o MOTO CULTO, MOTO CULTO, O maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, concentração na igreja quadrangular do Olho d'água, motossiata pelas ruas de Floriano, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, motos culto, é neste sábado às 15h30, na igreja quadrangular, o Olho d'água, no Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, a igreja quadrangular do Olho d'água, atendendo o centro do Floriano, com o comércio da nossa cidade, declarando, o Olho d'água, então você não pode beber o MOTO CULTO, MOTO CULTO, o maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, concentração na igreja quadrangular do Olho d'água, motossiata pelas ruas de Floriano, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, motos culto, é registrado às 15h30, na igreja quadrangular do Olho d'água, no Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, você não pode beber, a igreja quadrangular do Alho d'água, a lenção do comércio do Floriano, as famílias dos loucos taxistas, dos loucos taxistas, o primeiro MOTO CULTO, o MOTO CULTO, o maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, concentração na igreja quadrangular do Olho d'água, motossiata pelas ruas de Floriano, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, MOTO CULTO, é neste sábado às 3h30 da tarde, na igreja quadrangular do Olho d'água, no Alberto Drummond, 2347, Paulo Ferrado, você não pode beber, é quadrangular do Olho d'água, abençoando a nossa cidade, todos os bairros de Floriano, tenham abençoado em nome, Senhor D'água, então você não pode beber, o MOTO CULTO, MOTO CULTO, o maior encontro de motos do Piauí é neste sábado às 15h30, com citação da igreja quadrangular do Olho d'água, MOTO CULTO, com distribuição de picolés na chegada do percurso, sorteio de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais, participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo, MOTO CULTO, é neste sábado às 3h30 da tarde, na igreja quadrangular do Olho d'água, DO OR capital do Olho d'água, DO ORGA, PARA divem, ETARLES DIVIANA, DEuations que gutwing f糖, ALRE, CONSOAS, A CIDADE NO BRASIL Aventura da cidade de Lisboa! A unção dos capacetes e muito mais! Participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo! MOTO CULTO é neste sábado às 3h30 da tarde! Na igreja quadrangular, molho d'água e ao pente do bom 2347, pão ferrado! Você não pode errar! É a primeira jornada! A minha chapa, princesa do sul! Primeiro, MOTO CULTO! Você trabalha, passeia, gosta de moto? Então, você não pode perder o MOTO CULTO! MOTO CULTO! O maior clube de motos do Biaui! É neste sábado às 5h30! Concentração na igreja quadrangular, molho d'água, motossiata e as suas de Floriano! Com distribuição de picolés na chegada do percurso! Sofrenho de capacetes, blusas, a unção dos capacetes e muito mais! Participação do pastor Marcos Roque e motos de São Paulo! MOTO CULTO! É neste sábado às 3h30 da tarde! Na igreja quadrangular, molho d'água e ao pente do bom 2347, pão ferrado! É a igreja quadrangular, molho d'água! Abençoando a princesa do sul! Primeiro, MOTO CULTO! MOTO CULTO! MOTO CULTO! MOTO CULTO! É este sábado às 3h30 da tarde! Na igreja quadrangular, molho d'água e ao pente do bom 2347, pão ferrado! Sim, não pode ser! É a patrangular do antágua! A gente prova o inferno do primeiro nosso grupo do Biaui! MOTO CULTO! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Você está vendo aí a equipe da SUTRAN fazendo a cobertura, nós vamos agora nos adiantar para que possa mostrar uma visão privilegiada da chegada dos patoqueiros. Vamos nos adiantar e afastar do grupo. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. 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 SUTRAN, 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 SUTRAN. SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. SUTRAN, SUTRAN. 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 SUTRAN.